Olha, eu sei que é dia de jogo, a gente sempre dá um enfoque maior à partida quando isso acontece, mas como eu tirei uma folga nessa sexta-feira, folga mais ou menos, que eu tô gravando todos os vídeos do sábado nesse fim do dia, eu resolvi falar de um assunto que eu não falei na sexta, mas deixou pro sábado e eu acho um assunto importante de ser dito, que é a saída do atacante Vitinho pro Bragantino, né? O Vitinho tinha contrato até o meio do ano com o Atlético, mas acabou tendo uma recompensação financeira ali, o Atlético, não o Vitinho, obviamente, acabou liberando o atacante, já é jogador do Bragantino, e assim, eu não vou ser incoerente aqui, tá? Eu lamento a saída do Vitinho, eu não acho que foi uma boa a saída do Vitinho, não acho que vá fazer bem pro elenco do Atlético a saída do Vitinho, eu gostava da concorrência que gerava ali Vitinho e Coelho, isso deixando claro que o Vitinho não vivia um bom momento, isso deixando claro que o Vitinho não vinha sendo jogador que a gente imagina que o Vitinho possa ser, um jogador com muita capacidade de decisão, um jogador com muita capacidade de fazer gols, de aproximar o Atlético de mais perto do gol, né? O Vitinho, ele começa sua trajetória no futebol, coincidentemente vestindo a camisa do Atlético também, naquela primeira passagem, como um jogador que finalizava muito bem, um jogador que levava muito perigo, e nessa segunda passagem ele não conseguiu ser esse jogador, mas era um cara mais coletivo, era um cara de uma recomposição melhor, era um cara que conseguia fazer o jogo acontecer ali, em outras vertentes de maneira positiva, tanto que na temporada passada teve uma participação fundamental ali na Libertadores, principalmente na assistência para o gol do Vitor Roque contra Estudiantes, um dos gols mais importantes da história do clube, e também ali naquele jogo contra o Palmeiras, onde o Vitinho ele vai bem, quase faz um gol, dá um passe ali, uma pré-assistência, né, para o gol do Pablo. Então, eu lamento a saída do Vitinho, acho que em questão de elenco, acho que em questão de opções, o Paulo Turra ele perde uma opção boa, assim, não vinha no seu melhor momento, mas ainda muito cedo, não tem nem um mês de temporada ainda, e a gente já está tirando conclusões muito fortes, sabe que o Pedrinho serve mais, que o Vitinho ele não presta, mas enfim, não é mais jogador do Atlético, agora eu acho que é para a gente conversar o que vem daqui para frente, o que a gente pode imaginar daqui para frente. E eu até cheguei a twittar isso, e eu acho que o Atlético ele tem uma má notícia, e uma boa notícia nesse cenário como um todo. A má notícia é que o substituto eminente ali do Vitinho, ao que parece, vai ser realmente o Jajá. O Atlético ele vai oportunizar o Jajá ao ponto de entender, será que é o Jajá que a gente pode contar para o restante da temporada, ou é um Jajá que a gente ainda precisa ter calma, um Jajá que a gente precisa ainda ter cautela, sabe? Então, vamos falar do Jajá, né? Vamos falar dessa escolha do Atlético, e com a saída do Vitinho, a gente já tem um substituto no Campeonato Paranaense, que a gente vai falar também. Sobre o Jajá, cara, é... talento não falta. É até um pouco chato falar do Jajá, porque o discurso ele é o mesmo há muito tempo. O discurso envolvendo o Jajá, ele é o mesmo desde 2020, quando o Jajá ele apareceu muito bem naquele Campeonato Paranaense ali, com o Pedrinho, com o Reinaldo e tudo mais. Ah, tem muito talento, mas eu lembro do Eduardo Barros falando. Falta entendimento de jogo, falta uma participação maior, falta atenção. E a gente tá em 2023, e as críticas ao Jajá são as mesmas. O Jajá não é um jogador que se envolve com o jogo da maneira que outros jogadores se envolvem. Se a gente puder falar um conceito de habilidade, de capacidade de tirar coelhos da cartola, eu ouso a dizer que o Jajá ele é mais habilidoso que o Vitinho. E o Jajá pode vir a ser melhor que o Vitinho. Só que o Jajá ele tem que querer. O Vitinho ele tava mal, mas o Vitinho ele acompanhava a lateral até a linha de fundo. O Vitinho tava mal, mas era um cara que pressionava o tempo inteiro. Parece que o Jajá, ele usa o talento dele pra ser uma espécie de, assim, beleza, eu sou muito bom, então eu não vou precisar correr como os outros que precisam se esforçar mais pra fazer as mesmas coisas que eu. Mas, quando tem a bola no pé, o Jajá ele é excelente. Sem a bola no pé, é um jogador desatento, é um jogador pouco participativo, e é um jogador que joga numa posição que ele precisa estar sempre acompanhando o lateral esquerdo, precisa estar sempre acompanhando ali. Porque o ritmo do jogo, o ponta hoje no futebol brasileiro, ele é uma posição que ele é muito cobrado, que ele é muito exigido. Tanto pra defender, quanto pra atacar. E quando a gente fala de atacar, é atacar por dentro, atacar por fora, o mérito fodido do Jajá. Porque o Jajá ele é um cara que ele consegue jogar em espaço curto. Hoje a gente tem no futebol brasileiro, pontas que precisam muito de campo pra correr. E o Atlético, ele é um time que costuma jogar com os pontas por dentro. Até é um dos grandes motivos do crescimento do Canobi. E o Jajá é um cara que pode atuar bem por dentro. O Jajá ele já tem duas participações em gol na temporada, né? Ele faz um gol na vitória contra o Azuris, e ele participa do gol do Christian na vitória contra o Foz do Iguaçu. E são duas boas participações, Elinço. Mostrando que o Jajá ele começa a temporada bem, mostrando que o Jajá ele começa a temporada leve no último terço. O Jajá ele precisa ser esse jogador mais expansivo. A gente precisa do Jajá mais ativo em várias fases do jogo. O Jajá pra ser a peça importante que a gente acredita que ele possa vir a ser, ele precisa querer mais. E não adianta você me falar, Ah, mas Thiago, o Jajá ele já quer mais. O Jajá ele já quer pra caramba. O Jajá é isso, o Jajá é aquilo. O campo ele precisa falar com a gente. E o campo nesse campeonato paranaense, diz a mesma coisa que todos os campeonatos paranaenses que a gente viu já já. muito talento, uma capacidade muito grande de um contra um ofensivo, que é o cara do drible, que é o cara desse enfrentamento. Características que podem vir a ser importantíssimas ao longo da temporada. Boas demonstrações no nível inferior, mas no nível que já é competitivo, que é o nível de Série B. Mas já tá na hora do Jajá dar esse salto. Já tá na hora do Jajá vir a ser esse jogador importante ao Atlético. E eu não tô falando pra ele ser um protagonista. Eu acho até que ele viria pra... Ele viria, ou voltaria pro elenco assim, pra ser reserva do gol do Vitinho ou do Coelho. E agora ele vai ter uma concorrência direta ali com o Coelho. Ah, Thiago, mas será que ele pode vir ameaçar o Coelho? Eu acredito que não. Pelo menos num primeiro momento, eu acredito que não. Mas ser um reserva importante é uma posição relevante ali no grupo. E é uma posição que eu acho que ele tem que se apegar, sim, cara. É uma posição que eu acho que ele tem que olhar e falar, pô, beleza, me dá essa oportunidade que eu vou fazer acontecer a partir dessa oportunidade. E o Atlético ganharia mais uma opção sem precisar ir no mercado. Porque indo ao mercado, o Atlético pode conseguir boas soluções ou pode conseguir soluções não tão boas. Eu prefiro sempre a solução caseira, a base. O Atlético investiu no Jajá, o Atlético investiu no desenvolvimento do Jajá. O Atlético apostou e aposta muito tempo no Jajá. A maior lógica que existe é o Jajá conseguir dar essa resposta. É o Jajá conseguir dar um retorno. E eu vou falar uma parada pra vocês. Eu não sou muito confiante no Jajá. Mas eu também não preciso de muita coisa pra me empolgar com o garoto, não. Eu acho que ele não precisa de muita coisa pra se desenvolver muito sem ser jogador que o Atlético precisa. O talento, o drible, a finalização, ele tem. Falta ser um pouquinho mais participativo. Mas isso é o de menos. O Canezinho era participativo. O Cadu era participativo. Ele só não tinha um talento. Sabe? E só pontuar um ponto também, uma informação que circulou vindo do jogador mais a famosa cavada não tem nada de Lelê, rapaziada. O destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca não tem nada envolvendo o Lelê Atlético. Quem me confirmou foi uma pessoa importante do Atlético. Então, assim, speculation apenas. Speculation apenas. Deix? ... ... ... ...